Olá, a história é como ponto de apoio para a ficção. A literatura do escritor português Miguel Souza Tavares, nosso entrevistado de hoje, se estabelece como um forte diálogo entre a ficção e a história. Sua pretensão é buscar nos erros e acertos do passado o entendimento da consciência coletiva, dos sentimentos de uma nação. E é sobre isso que a gente conversa. Na Diga de Leituras, o novo e o tradicional na literatura portuguesa. A gente lê os romances Livro, de José Luiz Peixoto, e O Mandarim, de Eça de Queiroz. Agora a gente conversa com Miguel Souza Tavares. Miguel, vamos conversar sobre a sua literatura como um todo. Você tem seis livros já publicados aqui no Brasil. Uma coisa que, em princípio, me chama muito a atenção em sua literatura é o diálogo que ela faz com a história. Não são romances históricos, longe disso, mas ela tem uma proximidade muito com esse ambiente histórico na sua literatura. Como é que se processa isso? Bem, eu não me importo chamar de romance histórico. Se você aceitar que um romance histórico é um livro de ficção, que parte de um ponto de partida que é real, que é a história, aquilo que aconteceu. E, nesse sentido, o romance histórico é aquilo que aconteceu mais do que poderia ter acontecido. E eu gosto muito de história, sempre gostei muito de história, de biografia. São as minhas leituras preferidas. Confio mais num bom livro de história do que num romance. E sempre me fascinou a ideia de... Por exemplo, você imagina que está a escrever um livro sobre a batalha de Austerlitz. E, de repente, você sabe que há coisas que aconteceram. Não pode fugir a elas. O Napoleão comandou o exército francês e o exército francês foi derrotado pelo exército inglês do Wellington. Mas agora, imagino que você mete um enredo aí no meio. O Napoleão, por exemplo, estava com dor de dente nesse dia. Foi por isso que ele não conseguiu comandar bem o exército que perdeu a batalha. Que estava com problemas com a Imperatriz, problemas amorosos, qualquer coisa. Aí entra a parte ficcional do romance. E isso dá muito trabalho do que... Dá muito mais trabalho do que escrever um simples romance de ficção. Porque tem uma parte determinante que é a pesquisa. Eu, para esse livro, andei a pesquisar há dois anos, até me ter sentado para escrever. Tive mais tempo a pesquisar do que a escrever propriamente. Por exemplo, quando tem uma passagem, o livro situa-se na mesma época em Portugal, em Espanha e no Brasil. Aqui na época de Getúlio, o primeiro período de Getúlio. E na época das fazendas de café do Val do Paraíba. E eu fui três vezes ver visitar fazendas. Vim cá três vezes. Havia algumas setenta fazendas. Dormi em algumas seis fazendas. E fiquei obcecado em saber tudo. Às tantas, você quase que se torna pior que um historiador, porque quer saber tudo mesmo. O nome dos peixes, o nome das plantas, o que é que comiam, como é que abasteciam a casa, tudo isso. E eu gosto muito dessa parte de pesquisa. Agora, é interessante. Você falou um pouco aqui sobre o Rio das Flores, que é um romance exatamente esse. E você consegue, nesse livro, encontrar um momento histórico curioso. Porque, tanto na Espanha, quanto em Portugal, quanto no Brasil, vivia-se um processo muito de repressão política. E você trabalha muito isso dentro do livro, mas, curiosamente, sem fazer uma espécie de libelo político. Quer dizer, a política entra como um elemento na sua ficção, mas não como um determinante da sua ficção. Como é que se trabalha isso também? Eu faço isso no Equador, não é? No Equador ainda é mais óbvio, porque eu estou a falar de uma situação de escravatura já no século XX. E se você entrar pelo campo de tomar partido, não é? É evidente que você só pode fazer um libelo contra a escravatura. Agora, eu gosto de... Eu acho que o romancista não é julgador. O historiador pode ser o romancista, não. O trabalho do romancista é você imaginar como é que no século XX alguém podia ainda ter escravos. Como é que nos anos 30, por exemplo, como é que houve a ditadura em Espanha, em Portugal, aqui no Brasil. E aí você tem que se colocar no contexto em que as coisas aconteceram. É fácil hoje em dia dizer, por exemplo, meu Deus, como é que as mulheres não podiam votar? Naquele contexto histórico, não quer dizer que você passe a defender isso retroativamente, mas você entende, entende que a humanidade avançou sempre. E o que me fascina a mim do ponto de vista do romancismo, por exemplo, nesse livro, há dois irmãos. Um deles é fascista, é de extrema-direita, é voluntário na Guerra Civil de Espanha. O outro é um liberal, um democrata, quer encontrar a liberdade e anda por todo o lado à procura da liberdade quando saio de Portugal, acho que viria encontrar aqui também, encontra uma ditadura, não é? E é um livro sobre a liberdade, sobre a busca da liberdade. Que eu não quis deliberadamente transformar num nível, porque eu acho que os livros que são manicaístas, sei lá, os livros de militância do Sartre, por exemplo, acaba-se tornando uma coisa chata. São livros que a parte de romance que o leitor gosta, que o prende, é uma coisa que passa rapidamente. Quer dizer, você está num contexto histórico, cumpre o seu papel político, mas como livro, como literatura, não é grande literatura. Agora, essa questão da pesquisa, porque você faz uma pesquisa muito intensa, né? Você detalha cardápios dos restaurantes do Rio de Janeiro, da década de 30. Quer dizer, precisa um certo rigor de pesquisa muito grande. Como é essa a importância da pesquisa na sua ficção? Olha, é importante por isto. Eu cheguei à ficção vindo do jornalismo. Portanto, eu era jornalista. Eu estava habituado a escrever sobre factos, sobre coisas verdadeiras. E, então, a história, os factos históricos e a pesquisa, de certa maneira, funcionaram como uma rede a que eu já estava habituado. Quer dizer, esta é a rede em que eu me vou apoiar, os acontecimentos históricos. A partir daí eu vou ficcionar. Mas eu preciso me sentir seguro. Eu não vou escrever só a história de um amor que se passou no Vale do Paraíba, no tempo do Getúlio. Eu tenho que enquadrar o que é que era o tempo do Getúlio. O que é que era política, económica, socialmente, culturalmente, etc. O que é que foram esses anos da ditadura do Getúlio Vargas no Brasil. E isso dá-me grande segurança. Porque, a partir daí, torna-se-me mais fácil, para mim, descrever os personagens, descrever os ambientes, como é que as coisas aconteceram, tudo isso. Eu, por exemplo, fiz uma... Eu podia só ter posto o meu autor a dormir no Copacabana Palace. Eu fiz uma investigação sobre o Copacabana Palace, sobre todas as histórias do Copacabana Palace, como é que tudo aquilo funcionava. E isso, para mim, tinha-me depois, quando o personagem circula pelas salas e pelo casino que havia no Copacabana Palace, eu faço isso com grande segurança. E sabendo que essa história também acrescenta a outra. Agora, é isso que me fascina muito nesse tipo de romance. Dá-te um trabalho que eu não sei se volto a escrever um romance histórico. Acho que dois já chegam. Agora, há uma coisa que fascina muito, que é isso. É você imaginar que pegou num personagem e enfiou lá no acontecimento histórico. E eu podia ter acrescentado, por exemplo, mais um personagem aos 18 do Forte de Copacabana. Podia ter havido o 19. Imagino que você vai escrever sobre aquilo e inventa um personagem que está ao lado dos 18, por exemplo. Isso é uma coisa que me seduz muito. Depois, um dia, em Espanha, tive um debate com três historiadores que eles iam-me comendo vivo. Porque eles diziam, vocês são perigosos, os romancistas históricos. Porque vocês contam a história com inteira liberdade. Vocês podem inventar o que quiserem. O essencial eu não mudo. Agora, o resto eu ficciono. Eu meto personagens onde não existiam. Posso meter batalhas que não existiram, etc. Não estou a desservir a história. De certa forma, acho que atua a tornar mais atraente. Mas o meu objetivo não é história. Eu não tenho compromisso com a história. Eu tenho compromisso com a ficção. Tanto que há uma coisa muito forte na sua literatura, que é a descrição do cotidiano de cada um desses personagens. Quer dizer, toda a ação dele são reflexos daquela vida cotidiana. O Pedro e o Diogo, por exemplo, no Rio das Flores, eles são frutos direto da criação que receberam do pai e da mãe. Reflexo um e do outro. Quer dizer, além dessa questão histórica, há a questão da inventividade também, que é fundamental na sua literatura. É, é assim. Eu gosto muito do detalhe da construção do personagem, da vida dele, de tudo aquilo. Por exemplo, na parte que o Diogo vem para viver na Fazenda do Café, há várias coisas que eu enxertei lá dentro, que foram histórias que eu fui ouvindo nas fazendas, que contavam que, não sei, eu via passar um vaqueiro ao final da tarde e perguntava quem é. E ele disse, ah, esse é fulano, a mulher dele fugiu com outro cara, ele foi atrás e depois nunca mais se ouviu falar e ele voltou sozinho. E é um personagem aí que eu meto que tem a mesma história. Uma das coisas que eu encontrei aqui quando fiz pesquisa, que foi muito interessante, foi dois diários de duas senhoras que tinham sido donas de fazendas. Aliás, o marido seria dono, elas eram as donas da casa. E qualquer delas, em fazendas diferentes, manteve um diário e a família entregou-me esses diários. E foi uma grande emoção ter, estar a ler uma coisa que tinha sido escrita 90, 100 anos antes, e onde a senhora escrevia, é preciso comprar sal, por exemplo. Há uma passagem que ela diz, as únicas coisas que nós não produzimos é sal e petróleo. E a partir daí você imagina o que é que seria tudo isto, não é? E você começa a imaginar como é que funcionava aquela economia, como é que funcionava aquela gente. Isso a mim atrai-me muito. E atrai-me isso e atrai-me, se você quiser, um tipo de coisa que me dizem constantemente, ainda há pouco na palestra que eu fiz aqui na Bienal, me disseram, que a minha escrita é muito cinematográfica. E é. Eu quero que os leitores vejam. Eu não quero só que eles leiam a minha descrição. Eu quero que eles consigam transplantar-se para dentro da história como se estivessem dentro do filme. Quase. Como se fosse uma animação onde eles entraram. E isso é uma coisa que eu procuro deliberadamente. Dar ao leitor as pistas para ele ver a história, não apenas para ler. Pois é, essa questão da descrição dos cenários também, né? É interessante porque no início do romance Rio das Flores, por exemplo, só para a gente contextualizar um pouco isso, há uma viagem à Espanha, que é feita pelo... Exatamente. Que o pai leva o Pedro para... Para uma corrida de todos. Para uma corrida de todos em Sevilha. E ele vai descrevendo a floresta que ele não vê, que ele está trancado no coxo, né? Quer dizer, a intenção cinematográfica acontece também um pouco nessa coisa do que pode ter sido, né? Exatamente. Mas, por exemplo, essa tourada que eu descrevo aí, ela realmente aconteceu em 1915, naquele dia de setembro. E deu-me um trabalho imenso a descobrir, desde o nome dos touros, quem era o ganadeiro, os toureiros era mais fácil, como é que correu a faena e tudo isso. Eu tive, inclusive, aqui checar depois com o toureiro para ver se aquilo estava bem descrito, se era assim e tal. Só que os meus personagens, de facto, não estiveram na tourada porque eu inventei-os, não é? E eu que só vi uma tourada uma vez na minha vida, eu tentei situar-me lá dentro, como se eu estivesse na Praça de Todos, sentir aquilo tudo e levar comigo o leitor. E é o meu exercício. Eu escrevo para os leitores. Eu não escrevo para mim, não escrevo nem por dinheiro, nem por vaidade, nem por críticas, boas críticas, nem nada. Eu acho que escrever é quase um serviço público. Você, se tem algum talento para escrever, você deve pôr isso ao serviço da leitura. E, hoje em dia, ainda mais necessário, sobretudo com as crianças, não é? Nós temos que ir atrás dos leitores antes que eles sejam de vez.